Lua cheia, sol, beijos pra te dar, nossa paixão incendeia Passa o céu e o mar, luz pra nos guiar, o nosso amor tem o brilho das estrelas Lua cheia, sol, beijos pra te dar, nossa paixão incendeia Passa o céu e o mar, luz pra nos guiar, o nosso amor tem o brilho das estrelas Balançou, é de mar, é cheia, eu vou navegar com minha sereia Eu vou na direção do vento, quero tanto e chacalento, meu amor pra te amar Balança aí! Balançou, é de mar, é cheia, eu vou navegar com minha sereia Eu vou na direção do vento, quero tanto e chacalento, meu amor pra te amar Natureza viva é você, alma gêmea minha, sou feliz por te conquistar Balançou, é de mar, é cheia, eu vou navegar com minha sereia Eu vou na direção do vento, quero tanto e chacalento, meu amor pra te amar